PAM 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 PANANANANANidor Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Deji Watari e o jogo LEGO Jurassic World Vamos pra última parte do episódio 3, Jurassic Park 3, né? É um modo história Fechando aí O Jurassic Park 3 Já encontramos o Eric Agora só nos resta Sair dessa ilha Maldiçoada aqui Primeiro a gente vai cortar aqui Agora Xuxa Gospel Cadê você Xuxa? Vem Xuxa Gospel A gente vai funcionar isso aqui Prontinho, podemos entrar Ah não, o bigode ainda tem que arrumar Vem cá bigode Arruma aqui Arruma aqui Isso É assim mesmo, a técnica é essa Pega a chave e bate E vai espancando que funciona Vamos embora Ok, depois desse load Muito fantástico Olha aí O spoiler do filme Caraca Spoiler do filme Do quarto filme Olha o espinossauro É, fez bem E se nos pegarem sem eles Há um barco lá Descendo o rio Tentaremos chegar ao litoral pelo menos Isso, estamos agora Estamos agora no viveiro Dos Triceratops E essa é outra parte do filme Que eu gosto bastante também Vamos salvar o Eric Ai meu Deus Calma minha filha Não começa a dar escândalo aqui não Fica calma Vamos lá O âmbar ali apareceu Billy Billy Isso Caraca, mas você é burro Agora foi Você é burro Que burrice Burrice Ó Muito conveniente Ai meu Deus A Xuxa vai morrer Ela vai morrer sem eu ver É o programa dela na Record Não Pera aí Ah é Eu tenho que arrumar uma passagem Pra galera aqui né Só um segundo Demorou né Querida Olha aí Diretamente dos Looney Tunes né Essa armadilha Essa armadilha Isso é a trap Isso é a trap Bino Vem senhor bigodes Por aqui Vem galera Vem galerinha Cuidado Agora foi Puxa Segura Se eu for pra cá Provavelmente vai ter coisinhas pra mim aqui Me enganei, não tem não Mas era um bom lugar pra botar um minikit Vamos avançando Ó a musiquinha de tensão Por isso que a gente tem horror, velho Vamos Ah, você tá aí ainda Vamos, querido Aqui, uma criança perdida ali Precisa dar seu auxílio, né Sua auxílio Eric Deixa comigo Vai, Billy Para não, Billy Vai Aê, Billy Olha aí, a piada boa, hein Ai Não, minikit não Sai pra lá Vem, Eric Vem, Eric Solte agora Ah, meu Deus Caraca, cadê o conselho tutelar Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos lá agora Aí que é bom, né Aí que é bom, né Você saber falar as coisas direito Não, guri Vai você Joga o bagulho aqui Isso, agora o Dr. Grant A gente Acaba aqui O que é que serve isso aqui? Deve tá faltando alguma coisa, né Opa Achei que isso aqui era a parte do cenário Que vacilo Ah, agora sim Toma Sua cara É Você conseguiu Atenção Meu, tô apertando o Y, querida Estou apertando Estou pressionando o botão Ai Nossa, caiu A taxa de pados aqui Do Do vídeo Virou um Olha, virou um stop motion Vai, Sr. Bigodes Rápido, atire neles de novo Tira você, mano Tire neles de novo Tira tu Tira tu Pronto, pai Só precisamos de mais alguns barris Vamos lá pro Kirby O que é isso? Esse bagulho não vai andar, não Tá indo pro lado errado, querido Outro lado Se pudesse ser um pouco mais rápido também Aí seria demais, hein Seria lindo Nossa, vai logo Que demora, velho O pior O pior Pelhador Digam Dime Nem é dime Não, isso aqui É guindaste, né Mas eu também sou burro, viu Que loucura Vamos lá, querido Faz alguma coisa com isso aí Isso, vai Veste pra lá Outro lado agora Vai Você consegue Vai, vai, vai Vai no seu tempo, né? Isso, devagarzinho você vai conseguir Não tem problema, o dinossauro espera Ele já tá... Puta que lentidão da caceta Yeah, rio de fogo! Fogo na água Não vou alugar algum Tadam! Aê! Poder do bigode Eles querem os ovos Ou já estariam mortos Não, 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 não Chame a ajuda É um helicóptero Tá lá, história completa Jurassic Park 3 Agora eu posso jogar no modo jogo livre O que é sensacional E tá entregue também Mais um capítulo aí De Jurassic Park Agora nos próximos vídeos A gente vai pro final Pro Jurassic World É, agora que vai ser bom Agora que vai começar A brincadeira de verdade, né? Não perca aí nos próximos vídeos Jurassic World Essa aventura aí No Parque dos Dinossauros Depois de 22 anos Vai ser muito bom Mas por enquanto Tá entregue aí Se você gostou Comenta aí o que você achou Estou doente Provavelmente vou morrer Então não clique em não gostei Clica em gostei E não negue isso Tupar um moribundo Certo? Muito obrigado Você inscrito no canal Por ter participado aí Comentado Demais os comentários De vocês Se você ainda não é inscrito Se você é inscrito E não comenta Comenta aí que eu tô Tentando responder Todo mundo aí Então vamos que vamos Aguarde o próximo vídeo Onde a gente começa O último episódio De Jurassic World Jurassic World Jurassic World Né? É isso aí Até o próximo vídeo Fica aí com o finalzinho Da história E um abraço na boca Muito obrigado Beijo do gordo Uou